A construção de terceiras faixas nas principais rodovias federais de Santa Catarina, as que estão em piores condições de trânsito, deve ser a prioridade para evitar acidentes e vítimas fatais, permitindo assim o desenvolvimento de várias regiões. Esta é uma das conclusões do evento realizado pela Federação das Indústrias com o lançamento do projeto BR-282, mais segura e com qualidade, projeto que refere-se ao trecho entre Lages e Florianópolis da conhecida rodovia federal. Participaram deste encontro três senadores, a coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, deputada Angela Min, o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, e o superintendente do DENIT, Ronaldo Carione, e da Polícia Rodoviária Federal, André do Nascimento. O diretor da Fiesc, Egídio Martorano, que atua exatamente na área da infraestrutura, apresentou dados sobre o trecho da rodovia federal entre Lages e Florianópolis na 282. Nos últimos nove anos, foram registrados 12.900 acidentes, com uma trágica estatística de 418 mortos. O custo dos acidentes em Santa Catarina totalizou, no ano passado, R$ 1,217,846,000. Santa Catarina, segundo a Fiesc, foi o terceiro estado que mais custos teve por conta dos acidentes rodoviários. Há outros dados sobre esse percurso da 282 entre a Serra e o Litoral, que são considerados impactantes, tanto em termos de vítimas, como de acidentes e de custos operacionais. O presidente da Federação, Mário Aguiar, anunciou para o dia 7 de julho, reunião especial do sistema Fiesc, para apresentação de um novo relatório de auditoria do consultor, o engenheiro Ricardo Saporiti, sobre a situação das rodovias no oeste de Santa Catarina, incluindo as estaduais e as federais. O quadro ali é considerado pavoroso, com as estradas e condições mínimas de tráfego, e comprometendo a economia da região. A Fiesc tem também estudos em relação a outras regiões do Estado, objetivando exatamente mais garantia, mais segurança e mais humanização. Esta semana, com a aproximação da visita do presidente Bolsonaro a Chapecó, agora na próxima sexta-feira, surgiram duas notícias. A primeira, o ministro da Infraestrutura, Tarsísio Freitas, garantiu, em contato telefônico com a deputada Ângela Amin, coordenadora do Fórum Parlamentar, que 15 milhões de reais foram realocados e garantidos no Orçamento da União, para a conclusão, ainda este ano, da BR-285, ligando o pré-grande à Câmara do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul. O ministro teria uma reunião com o presidente Zé Bolsonaro, e com o Paulo Guedes, ministro da Economia, para tratar de outras transferências destinadas a obras rodoviárias federais em Santa Catarina. Tarsísio Freitas estará hoje em Florianópolis, para inspecionar as obras do contorno da BR-101. E o deputado Mausir Scudillac, do Partido Liberal, e esta é a segunda informação, partido que é do senador Jorginho Melo, que é o mais ligado da representação parlamentar com o Palácio do Planalto, e o presidente da República. Então, Scudillac recebeu a informação de que o presidente Bolsonaro pode anunciar, nesta visita de fim de semana ao Oeste Catarinense, R$ 120 milhões para a imediata recuperação da BR-163, entre São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira, que está realmente em péssimas condições. Na área estadual, foi confirmada para segunda-feira a remessa do projeto da reforma da Previdência dos Servidores Públicos do Estado. O governo prossegue às negociações, procurando aí selar acordo com as diferentes corporações e entidades dos servidores. mais informações e comentários meio-dia no Balanço Geral da NDTV. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até amanhã.